O que vocês querem ver? Mas você não tem o freestyle E sabe o que é engraçado? Que cê é mané E hoje cê não vai correr Porque você também não tem pé Não tenho pé, isso que cê vem falar Só que uma fita eu venho pra te explicar Eu posso não ter pé, eu venho pra matar Se eu não tenho pé pro topo vou me arrastar Pro topo você vai se arrastando Quem tá lá em cima te pisando, derrubando Então entenda nessa que eu tô no caminho Pro topo cê não rasteja, você só sobe sozinho É, pode me derrubar, mas eu sou cruel Saí do fundo do poço e é mais bonito o céu Cê vai me pisar, você é marreco Toma cuidado pra pisar que não se pisa em Lego Fundo do poço, essa que é questão Fundo do poço, na improvisação No fundo do poço tem uma sessão Tem a corda pra se enforcar ou você pra deitar no chão Tem corda pra se enforcar, tem pra eu deitar no chão Tem a linha pra eu rimar, tem barro, manda o refrão E aqui vem o cantar, você sabe na sessão Eu não vou me fricar, eu só vou gritar revolução Revolução com a caneta nunca armada Revolução que eu gosto é a falada Então entenda que meu rap é um protesto Minha palavra é uma bala e tá valendo o manifesto Você é louco família, muitas palminhas aí, certo? Ae, forte de rimas Quem achou que a RZ foi superior faz muito barulho aí, certo? Barulhos pra quem gostou mais das rimas do Fauzi Vocês Fauzi 1 a 0 e tudo que vai Gol, tá? Barulhos pra quem gostou mais do que o bolo de cenoura Nossa, parça Só vai levantar a mão agora, parça Quem gosta de bolo de cenoura, pai Levanta a mão aí quem gosta do bolo de cenoura A vovó, pai Vou puxar, vou puxar Vou puxar, vou puxar Ae, levanta a mão geral, hein, família? Passa a vibe pros MC, ó E tu homem é a postura prazer Vou puxar Vida hippie hopie Rippie hopie Vou puxar, assim Vou puxar Rippie hopie Mas sou a pior geração, mas eu que mando nesse mar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Bate de frente com meu bando, se a morte quer conhecer Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer E vem o uou, 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 uou Quer conhecer a morte ou conhecer a vida Conhecer a batida ou machado de Assis É que a rua te ensina a bater Mas primeiro ela quebra seu nariz Então entenda tudo que eu falo Tô mostrando tudo nessa rua pra matar Eu não sou a pior geração nem a melhor Sou apenas a geração que não domina esse mar Eles falam que eu sou a pior geração Com o nariz quebrado demorou É seu furo, só que você falou de cordas Eu não sei mais qual é a linha do meu futuro Realmente pode acontecer muita coisa Mas a sua rima é ingrata Eu posso até me enforcar Que uma corda no pescoço enforca muito menos que gravata Realmente muito menos que gravata Só que eu vou mostrando que eu não tenho dó A linha da sua vida ela tá na carretilha Só que pena camarada que nunca vai ter um nó Entendeu? Então ela tá voando, tá saindo E tem gente pegando, tem gente correndo Tem gente correndo atrás de pipa de você E se você tá correndo camarada tá devendo Tem gente correndo atrás de pipa Mas eu vou mostrando que você não tá no céu Só que no pipa eu joguei o réu Te matando na batalha eu te mando para um réu Que é o inferno Então aprende na sessão Sabe que pra mim você não passa de ocusão Realmente você sabe que a rima desmonta A minha linha nunca vai ter ponta Você me manda pro inferno Só que mostrando eu faço a diretriz Eu fui perfeito e olhei Encontrei minha raiz Você entendeu? Essa que é sessão E eu vou fazendo hip hop nessa dia eu vou matar E o fruto proibido é aquele mesmo fruto de um dia você veio a... É, mas quebrou esse galho Você não rosto a... Isso, você até falou de morte Eu vou mostrando que você é um infeliz A morte do céu pode ser o QRZ Pode ser o Fauzi Mas aqui você tá sem sorte Toma cuidado contra o QRZ Tem que ter meu menor que não tem minha morte Se você não tem minha morte Por que você tá vivendo? Já que você não gosta disso aí que você tá fazendo E você do tipo de MC que na minha frente agora tá correndo Ele falou que não tem minha morte Realmente eu vou fazendo a batida A morte não é nada Ela não é nada Infeliz meu camarada É dar valor a sua vida Realmente a morte não é nada E quantas vezes que eu já vasquei esse cosmo Fazendo rimar com meus poros Eu vou mostrando que aqui é tudo nosso A morte não é nada Você sabe que aqui é o arremesso É que é tipo o símbolo de Ouroboros Todo fim é um novo começo Terceiro! 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 Quem que é terceiro round grito o quê? Terceiro! Peraí, bota um bicho de nome E aí, família Tem um segredo aí que o Sherlock Holmes E um dia lá de onde descobriram junto Que é o quê? Quando os caras lançam uma rima Vocês fazem assim, no mínimo Se vocês acharem que foi mais Alto e ir Vocês fazem um grito Que todo mundo junto fazendo isso O bagulho vai ser alto, mano E é um segredo que eu nem conto pra ninguém, mano Só pra ajudar aí, caralho Obrigado pela gentileza E aí, solta o bichinhoinho Pra nós começar a rispeção do ralete aí Onde tira a rispeção do ralete aí μια coisa Ou however o saiba Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer? Quem nasceu, nasceu, quem nasceu, não nascerá Então calma que eu venho e agora eu vou Matar, realmente é a nascença, no improvisado Existe o filho da maçã e existe o filho do pecado E existe um filho de um sistema 17 feito androide Mas eu vou chegando, já bate a claquete Minha mãe queria ter um rei, te explica o seu fudido Ela não teve um rei, ela teve um gênio, aproveita e faz o pedido Ela queria ter um rei, só que aí não acha que você se fudeu O seu sangue é nobre, não nasceu rei Porque eu nasci em plebeu, só que essa vida você não vai entender Até porque rimando sem freguês É um androide que veio de 17, vai passar de 17, vai existir um 16 Vai existir um 16, mas eu vou chegando, é sem defeito Pra esse androide eu mostro o seu perfeito É o que cê fala, eu vou chegando sem feliz Eu sou o rei, eu sou a pebre, eu sou o juiz E eu sou o major RT, cê vai se fuder, nessa cê vira meu fã É que na verdade se você é o seu, puto meu cabelo de louro eu me desconfute com o Gohan Entendeu? Ficou a visão? Até porque rimando você é escroto Me desculpa o linguajar, mas pra todo racista eu vou pintar meu pão de ouro Demorou, você é o Gohan, mas eu vou chegando e é que eu mando bem Na batalha eu vou ficando vermelho, eu te bato e eu sou o Kaioken Eu falei que eu sou o rei, que eu sou a pebre e eu sou o juiz E a primeira lei, é que a batalha inteira merece ser feliz Kaioken, quem, 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 quem que é você? Kaioken, quem, 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 quem que veio me bater? Kaioken, isso que você fala, hoje eu com o seu fim O Kaioken não é nada pra quem já domina o Super Saiyajin Quem domina o Super Saiyajin, e eu tô no pódio Esse cabelo azul, eu sou o puro ódio Você é o Gohan, só que aqui cê cai Você é o Kaioken, mas caiu na minha quem quem cai Muito barulho, certo família Quem achou que Fauzi foi superior, faz muito barulho Faz barulhos pra quem gostou mais das rimas do Fauzi Agora, diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do QRZ É isso, Fauzi, próxima fase É isso, Fauzi, próxima fase